Oi pessoal, hoje vamos falar sobre uma expressão muito importante, não tem nada a ver. Agora, uma coisa que eu falo para muitos alunos, muitos seguidores, é que você tem que aprender como falar uma coisa de uma maneira completa. Não tem nada a ver, tem vários significados, geralmente online, você aprende como usar não tem nada a ver no significado mais básico, mais normal. Não tem, eu vou falar sobre esse significado primeiro, mas depois vou falar sobre não tem nada a ver em outros contextos. Ok, quando vocês falam não tem nada a ver, muitas vezes você está falando que uma coisa não tem nada a ver com outro assunto, como não são relacionados. Por exemplo, vamos supor que eu falo para minha esposa, minha esposa fala, eu vou deixar você, I'm gonna leave you and I get very sad, you know, eu fico com muito, eu fico muito triste. E eu falo, why? Is it because I'm going bald? É porque estou ficando careca? Estou ficando careca? Is that why? E ela fala, não tem nada a ver com sua calvície. It has nothing to do with your baldness. Oh, vamos supor que ela simplesmente fala, não, Dr. Cooper, ela não vai me chamar Dr. Cooper, ela vai me chamar Jason. Ela fala, não, Jason, não tem nada a ver só. Se ela fala, não tem nada a ver e é subentendido com sua calvície, ela pode falar, that has nothing to do with it. Segundo exemplo sobre isso. Vamos supor, vocês sabem todas essas guerras, esses países, não vamos falar nomes, esses países, eles têm guerras, eles falam, estamos levando democracia ao povo, ok? Deixa eu falar o que eu acho. I think these wars, essas guerras, have nothing to do with, não tem nada a ver com levando democracia ao povo, with bringing democracy to the people. These wars have nothing to do with bringing democracy to the people. Aquela coisa não está relacionada com levar democracia ao povo, sabe? That's the basic. Isso é o básico significado de não tem nada a ver. That has nothing to do with it, falando só, ou não tem nada a ver com sua calvície. That has nothing to do with your baldness, ok? Agora, nós temos outros jeitos, vocês, tem outros jeitos de falar não tem nada a ver. Por exemplo, às vezes, alguém fala uma coisa e você não concorda, concorda com a coisa, de jeito nenhum. Vamos supor, vocês estão conversando, vocês e seus amigos estão falando, quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Who is the best football player of all time? The greatest of all time? O melhor de todos os tempos? E vocês estão conversando entre si. E você fala, alguém fala, I think it's Pelé. Eu acho que é Pelé. Outra pessoa, Ronaldinho. Outra pessoa, Ronaldinho, fenômeno. Ok? E alguém chega e fala, I think it's Zidane, de França. I think it's Zidane. E você não concorda, de jeito nenhum. E você fala, ah, não tem nada a ver. Como fala isso? Falamos isso? That's nonsense. That's nonsense. É muito bom. Quando você fala, não tem nada a ver, querendo dizer que aquela opinião daquela pessoa é totalmente lixo. Você fala, that's nonsense. Não tem nada a ver. Agora, tem outra coisa, outro contexto que pessoas geralmente não ensinam com nada a ver. Mas vocês falam muito. Vamos supor, alguém faz uma coisa e você fala, não tem nada a ver. Porque é estranho, sabe? É louco, sabe? Por exemplo, você está fazendo muito frio como faz aqui. Aqui, it's always very cold, right? Very cold aqui na Inglaterra. Oh my God, it's very cold. Está nevando. It's snowing. Está fazendo muito frio. It's minus 5 degrees. Menos 5 graus. Ok? And you go outside in your casaco, in your gloves, suas luvas, and you see uma pessoa em uma camiseta, shorts e chinelos. E você fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Like, em inglês nós falaríamos, that's random. That's random. He's wearing flip-flops, chinelos, in minus 5 degrees. That's random. Or, that's absurd. Absurd, sorry. That's weird. That's absurd. Muito bom. That's random. Ok? Mas isso é mais um jeito de falar, não tem nada a ver. Espero que vocês gostaram, vai curtir esse vídeo, se inscreva, ok? Obrigado. Tchau.